Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem com vocês? Gente, olha só a minha mesa. Hoje eu quis tirar a tarde pra estar fazendo alguns presentes, tá? Não necessariamente de outros namorados, nada disso, tá? Mas claro que a gente vai divulgar, né? Pra vender, sempre vender, sempre é bom. É... Mas presente é presente todos os dias, né? Todos os dias do ano. E aí, gente, eu vou tirar foto, né? Eu falei, deixa eu gravar pra mostrar pro povo, tá bom? Pra dar uma ideia, alguma coisa assim. Então, eu confesso que hoje eu tava um pouquinho inspirada pra fazer as coisas que tem dia que a gente não vem nada na cabeça, né? Assim, o negócio não vai. Que a gente deixa queimar até o arroz, né? Mas tem dia que a gente acorda um pouquinho mais inspirada. Então, antes disso, eu quero que vocês deixem aquele meu like e que se inscreva no canal aqui, quem não for inscrito, tá bom? Eu fiz esse daqui com essa caixinha que eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Eu comprei essas caixas na cor dourado e prata pelo Mercado Livre, na loja Cayambá. Acho que é isso, tá bom? É... 14 por 14 por 5, tá? Essa daqui. Então, eu coloquei... Eu fiz dois desse, que foram os dois últimos hidratantes de framboesa e pimenta rosa, com dois sabonetes da Avon, tá? Fiz assim. Esse aqui eu fiz dois. Aí... Esse aqui de homem, que é o que eu peguei na caixa da Avon, que é o gel de cabelos, mais o shampoo cabelo e corpo. E ficou assim, tá? Na mesma caixinha, ó. Esse daqui é a dourada. Esse daqui é a prata. Aí, esse aqui também... O laço aqui tá meio estranho, eu vou arrumar. Esse aqui é o Malbec Rolon. Lá no fundo eu coloquei palha. Nesse aqui eu coloquei palha lá no fundo. Os outros foram com papel seda, tá? E esses... E aqui do lado são dois sabonetes do Essencial, tá bom? Que estavam aqui. Aí teve esse outro aqui, ó, que eu achei que ficou bem bonitinho também. Do Avon Encanto, fascinante. O lacinho ficou assim. Coloquei uma florzinha aqui. Tem uma flor aqui também. Esse aqui é um papel seda de estampado. Lá dentro tem palha também, com dois sabonetes e o creme. Muita gente fala assim pra mim, ah, só faltou o preço. Porque eu não sei, gente, o preço ainda, tá? Por isso que eu não vou falar. Porque, mas assim, em torno... O mais baratinho vai ser esse aqui. Esse aqui, por exemplo, acho que ia vinte reais, vinte e dois. Esse aqui também, uns vinte, vinte e dois. Vai ser os mais em conta. E aí vai subindo, tá? Então... Esse aqui também eu gostei. Esse aqui é a caixinha do sabonete. Eu faço com a caixa de sabonete da Natura. Ou da Avon, tanto faz, tá? E aí eu só acabei assim com papel seda. E pronto. Esses papel seda eu comprei aqui em loja de embalagem mesmo, tá? Não foi pelo Mercado Livre, nada disso. Aí teve esse outro aqui também que eu fiz. Depois tem que colocar um durexinho aqui. Com todo dia de ameixa e gengibre rosa. Dois sabonetes também da mesma fragrância, tá? Coloquei assim também na caixa de sabonete. Gente, isso aqui também é papel seda. E isso aqui, gente... Isso aqui é uma fita autoadesiva. Que é isso aqui, ó. Que eu não sei se aí tem, tá? É R$ 2,50 o rolo. Ela é assim, ó. E aí, ela é autoadesiva. Tem assim... Tem essa outra branca que eu comprei. E tem essa aqui, ó. Que tem os brilhos. Que é meio de laço. Quer ver? Tem até um... Olha só como é, ó. Ó. Tá vendo? Ela solta. E aí, você gruda. É autoadesiva. Tá bom? Chama... Fita adesiva redonda indicada para o uso de decoração de festas, não sei o quê. Bom, vocês tiram um print aí. Opa. Ok, vocês... Vamos ver. Essa aqui tem glitter, tá vendo? Aqui atrás também, ó. Tá bom? Aí, é isso. Esse coisinho aqui. Aí, eu gostei também bastante. Não quer focar. Focou. Tá? Também gostei. Aí, teve esse daqui também que eu fiz com humor. É só o hidratante do humor e mais a caixinha de sabonete. Tá? Nessas daqui. De caixa craft. Cor marrom mesmo. Teve esse daqui também. Opa. Esse aqui foi com a colônia, né? O spray do ameixe de gíbre rosa e mais dois sabonetes. E aí, eu colei, ó. Por fora. Aqui. Esse aqui tem glitter. Ele é rosa e tem glitter. Colei assim por fora. E aqui, eu coloquei essa fita de cetim em volta dela. Tá? Da caixa. Aí, ficou assim. Tá? E por último. Mas o mais importante. Foi essa caixa aqui que eu fiz. Peguei uma caixa da Natura. Eu tinha esse saco grandão aqui. Certo, love, amor, paixão. E aí, eu só encapei com... Eu peguei o fundo da caixa, né? Da Natura. Encapei com... Pera aí. Recapitulando. Agora, eu tô com uma mania assim. Toda vez que eu vou gravar, alguém resolve me ligar. É... E aí, eu coloquei aqui, gente. Olha que bonito que ficou. Eu gostei. Aqui tem uma rosa. Aqui tem uma outra flor. Aí, lá dentro tem aquela bolsa. Lembra aquela bolsa? Da Avon que eu resgatei. Bolsa térmica. Tá lá dentro. A bolsa. Aqui é a colônia do meu primeiro humor. O hidratante e a caixa de sabonete, tá? Ó, pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ela fica assim. Ó. O escrito de Avon, coloquei até aqui pra trás, ó. É aquela bolsa térmica. Tá? Aí, ficou assim. Esse aqui foi o que eu mais achei bonito. Achei bem... Bem bonito esse. Tá bom? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Esse aqui também ficou bem fofinho, né? Delicadinho. E... Que isso viva aí de inspiração para vocês também. Tá bom? Então, é isso. Beijos. Obrigada. Não esqueçam aí do meu like. E eu volto com mais vídeos. Fui.